No início da audiência, os participantes relembraram o drama da etnia Cinta Larga em Rondônia. A reserva indígena Roosevelt, que fica no município de Espigão do Oeste, a 538 quilômetros de Porto Velho, lida com exploração ilegal de madeira há 30 anos e há 13 com contrabando de diamantes. A extração ilegal de diamante continua o Espigão do Oeste, continua todo o vapor. Mas as autoridades não estão vendo? Não. Sequer um representante da FUNAI foi a Rondônia averiguar. Teve índio naquele momento que foram presos, teve uns que teve envolvimento com tentativa de homicídio, houve laços de participação de índio de morte do presidente do AB em Rondônia. Ou seja, uma situação crítica que demandava alguém da FUNAI lá, alguém da FUNAI Brasília, para ver aquela situação. A Constituição Federal determina que a exploração de recursos hídricos e minerais em terras indígenas deverá ser regulamentada por lei. Tramitam no Congresso dois projetos que tratam desse assunto. Um de autoria do senador Romero Juca, que já foi aprovado pelo Senado, mas aguarda análise da Câmara dos Deputados. O outro é o Estatuto dos Povos Indígenas, que está parado na Câmara há quase 20 anos. O coordenador de gestão ambiental da FUNAI, Jaime Siqueira, explicou que o governo defende a aprovação de um texto legal regulamentador, mas destacou que as comunidades indígenas devem ser ouvidas durante o processo. Não há uma oposição, digamos assim, não há uma visão romântica e nem radical, no sentido de que não, não devemos aproveitar recursos dentro de terras indígenas. Sim, eles podem ser aproveitados desde que devidamente regulamentados e desde que devidamente discutidos com as populações indígenas. O que precisa realmente é regulamentar. E por que isso não é regulamentado? Quais são as forças que vão contra a regulamentação dessa exploração correta?